Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir. Novo estaleiro no estado do Rio de Janeiro vai construir 5 submarinos. Investimento é de 28 bilhões de reais e deve gerar mais de 40 mil empregos. Comércio varejista vendeu mais em outubro. Veículos e motos impulsionaram o crescimento entre setembro e outubro deste ano. E ainda, passaportes vão ter validade de 10 anos. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!